Bom, nós estamos conversando sempre que a concentração durante 90 minutos é importante. Nós estamos vivendo um momento difícil e alguns detalhes que estavam acontecendo com a gente, às vezes até no momento de fazer os gols, que nos estavam tirando alguns resultados melhores. Então, em relação à concentração, à intensidade de jogo, mesmo nos jogos que nós não ganhamos, houve por parte da equipe. Faltou alguns detalhes para em outros momentos conseguirmos a vitória, como eu falei. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pela entrega, hoje as bolas entraram, né? E a postura da equipe, ela vem evoluindo, como eu já falei anteriormente.